Gente, muito boa noite a todos. Cumprimentando o vereador Ivan Carline, cumprimento todos os senhores e senhoras vereadores, vereadoras, saúdo deputado estadual, Euclério Sampaio, ex-prefeito Nelcio Mar, todos os servidores da casa, todos os amigos e amigas, que se congregam nessa noite aqui na Câmara. Eu fui deputado estadual, Euclério. Eu fui deputado comigo, um saudoso companheiro, Antaro Filho. E Antaro Filho, usando a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado, em certa ocasião, ele usou uma ilustração, que eu gostaria de compartilhar com vocês na noite de hoje. Ele dizia que a razão estava com o seu alfaiate, porque todas as vezes que ele ia ao alfaiate, o alfaiate tomava as suas medidas, que nunca eram iguais. o Ivan Carline, ele foi no passado estigmatizado por setores da imprensa, foi marcado de perto por setores da imprensa, e foi julgado por setores da imprensa, por suas amizades, por suas amizades. mas, parafraseando o saudoso deputado Antaro Filho, as medidas de Ivan Carline hoje são as medidas de um presidente que fez, continua fazendo e continuará fazendo um excelente trabalho como presidente da Câmara Municipal de Lávia. Eu quero aqui também fazer esse registro, fazer esse registro. Eu nunca fui do mesmo partido de Ivan, talvez venhamos a ser um dia, quem sabe em breve, não é Ivan? E muitas vezes estivemos em lados opostos, reconheço. E tenho sido muito, digamos assim, desafiado por setores da imprensa para que eu pudesse entrar na Câmara e fazer um trabalho para tentar tirar o Ivan Carline dessa cadeira. O que o jornalista me pede é aquela velha expressão, é pedir para o cidadão atravessar a rua para escorregar na casca de banana e estar lá do outro lado. Se depender dessa invasão de competência da Câmara por parte do prefeito municipal, isso jamais acontecerá. quero aqui nessas rápidas palavras, nessa rápida passagem. Falei com o Ivan mais cedo, ele me pediu que viesse aqui, aqui estou, para lhe abraçar, para desejar um mandato profícuo à frente dessa casa, um mandato como você tem realizado. e disse muito bem aqui nas suas palavras, a Câmara de Vila Velha não tem sido sinônimo de gastança, de mau uso do dinheiro público, de falta de transparência, não há escândalos na Câmara. Então, que continue nessa toada e, sobretudo, numa toada também de parceria com o poder público municipal, com o poder executivo e de forma independente, porém harmônicos, possamos caminhar e trazer melhores e bons frutos a toda a comunidade de Vila Velha. Um abraço a todos. Parabéns, Ivan Carline. Parabéns, Câmara Municipal. Vamos ouvir agora o deputado Estadual Cláudio Sampaio. Boa noite a todos e a todas. Quero primeiro pedir a Deus que abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que aqui estão, a vida dos vereadores aqui presentes, do nosso prefeito municipal, a minha vida, a vida de todos nós. Saudando o Ivan, eu saúdo todos os vereadores, meu amigo Siqueira, Helio Sandro, Anadelso, vereadores do meu partido, PSDC, vereador Rogério, vereador Deilton, vereador Zé do Renascer, vereador Reginaldo, vereador Bruno, vereador Arnaldinho, quiabai, Valdir do Restaurante, dona Arlete, que está escondidinha, a vereadora Tia Nilza, Nilma, vereador Birinho, a Patrícia, Maturano, Nilce Mar, e os demais presentes aqui. Gente, eu só vim aqui trazer meu abraço para Ivan, para todos esses vereadores, e para o povo de Vila Velha. Podem ter certeza, se o Ivan incomoda, é porque a Vila Velha está no caminho certo. E a questão do voto divergente, isso é normal, isso tem que ter o voto divergente, mas é que hoje foi uma festa da democracia. Houve o voto divergente, houve a fala do Ivan, que não reclamou, porque isso é normal no parlamento. Quantos anos eu fiquei sozinho na oposição na Assembleia? E o quiabai não é oposição, é o entendimento dele, tem que ser respeitado. Mas eu quero dizer para vocês que o Ivan foi muito feliz quando disse que Vila Velha precisa da parceria do governo do Estado, precisa da parceria de todos vocês. Vila Velha está para perder, se já não perdeu 350 milhões que resolveria o problema das enchentes, gente. Vila Velha precisa do governo do Estado e está perdendo por culpa exclusiva do governo do Estado. Eu quero aproveitar esse momento e pedir ao governador que não deixe isso acontecer. É a resolução do problema de Vila Velha. E não adianta dizer que eu não estou falando a verdade, porque eu estou falando a verdade e conheço a fundo a questão da matéria. Não disse que perdeu. Eu tenho informação que já perdeu e que está para perder. Eu quero acreditar porque eu torço por Vila Velha. Que o governo ainda vai dar um jeito de reverter que esses 300 milhões venham e resolvam definitivamente o problema de Vila Velha. No mais, eu quero deixar aqui em Gênesis 12, 2 e 3, Deus disse para Abraão que faria dele uma grande nação e abençoaria todo aquele que o abençoasse. Cada dia que eu abençoo uma pessoa, ele usando, no outro dia eu recebo bênção sem limite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está aqui presente e derrame bênção sem limite sobre a vida de vocês. Um beijo no coração. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Cumprimentar lideranças comunitárias, políticas, religiosas. Quiser da satisfação que nós temos de estar aqui. Viu, Miri? Miri, Tia Nilma, Patrícia, Maturano, os membros da mesa dessa gestão. Queremos já também parabenizar os novos componentes da mesa diretora que vão tomar posse aqui no ano que vem. e parabenizar os vereadores de Vila Velha. Parabenizar os vereadores que nós sabemos, viu, Arnaldinho, da importância, da harmonia dentro dessa casa para que os trabalhos possam fluir, Elio Sandro, em favor do município de Vila Velha. Eu sei, Siqueira, que vocês não têm medida de esforço para que, junto com a mesma diretora da Câmara, viu, Rogério, apoiar as matérias de interesse do governo municipal, Nadelso. Nenhum prefeito que passou aqui durante a gestão de Ivan como presidente da Câmara, viu, Deus, e o Zé de Renascer. Nenhum de nós, nem eu, nem o Rod, nem o Max, podem reclamar que não fizeram mais por Vila Velha porque a Câmara não deixou. Porque essa Câmara sempre esteve presente quando foi convocada a ajudar o município. E eu quero parabenizar essa Câmara por isso. E é por isso que nós estamos aqui, viu, Dona Arlete? A senhora que é vereadora de primeiro mandato, está experimentando aí essa gestão aqui da Câmara Municipal. O Valdir já é um vereador experiente, já esteve aqui por três mandatos, sabe o que nós estamos falando. Se o Ivan Carline continua presidente da Câmara, continua, eu até chamei ele de Dom Ivan VI ali, não é? Mas, sabe por quê? Primeiro, é porque as contas dele estão sendo aprovadas pelo Tribunal de Contas, porque senão ele não podia ser candidato. Não é verdade? Viu, Kibay? Se as contas do Ivan não estivessem sendo aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, ele não poderia disputar novas eleições. Se ele está podendo disputar a eleição, o Reginaldo Amílio, porque, primeiro, ele está apto para disputar. Então, ele está apto. Segundo, ele tem o reconhecimento de vocês, como vereadores, do trabalho que ele está realizando. ele tem o reconhecimento por parte do prefeito municipal, como disse o prefeito aqui, o Max, ele não interferiu. Mas, se quisesse, poderia dar trabalho para o Ivan na disputa da eleição municipal. Mas não interfere por quê? O Ivan também não interfere nos atos do governo. Todos os atos do governo que chegam até essa casa através de projetos de leis ou emendas da lei orgânica são aprovados pelos vereadores. Então, como disse a imprensa, quem é que não gostaria de ter um presidente como o Ivan sendo prefeito da cidade? Então, quero parabenizar o Ivan, parabenizar aqui todas as lideranças, o deputado Eucléia de Sampaio. Vou levar, deputado Eucléia de Sampaio, essa é a preocupação de vossa excelência até o governador Paulo Artung, porque eu acredito que nós temos que trabalhar em harmonia, viu, Hudson? Em favor do município de Vila Velha. Quero parabenizar o Ivan que semana retrasada reuniu o governador Paulo Artung com 16 vereadores em sua residência para dizer para o governador que Vila Velha vai estar sempre de portas abertas e de mãos dadas para caminhar em sintonia com o governo do Estado. Cumprimentar os ex-vereadores aqui, Diogo Filadelfo, Loureiro, o Marcos Rodrigues, o Beméco e dizer a satisfação que nós temos de estar aqui com vocês. Um abraço, Deus abençoe, parabéns Ivan e viva a Câmara de Vereadores de Vila Velha. e viva a Câmara de Vereadores